Comunidade de Pessoas com Deficiência faz uma avaliação positiva do programa da TV Surdo. Segundo ela, este programa veio pôr a descoberto as dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentam, sobretudo no acesso à informação, educação e emprego. Estou preocupada por nós surdos enfrentamos muitas barreiras, sobretudo na educação, no emprego e na saúde. Por exemplo, a educação é muito importante porque se a pessoa não tem formação, dificilmente consegue emprego. Uma pessoa com um baixo nível de escolaridade não consegue um emprego contigno. Muitas pessoas surdas submetem CV para se candidatar a um emprego, mas quando as pessoas que o recebem notam que se trata de um surdo, concluem que ele não tem habilidades e arquivam seu CV. Muitos surdos têm tido barreiras para conseguir um emprego contigno, o que é uma grande preocupação para eles. O maior problema tem sido o baixo nível de escolaridade. Muitos só estudam até a sétima classe. Para as pessoas com deficiência, é urgente ultrapassar as barreiras impostas no acesso ao emprego para esta camada social. Eu tento procurar emprego, mas tem sido difícil. Queria tanto trabalhar de dia para poder ir à escola à noite. Tiveram presentes no evento cerca de 100 pessoas representantes das diferentes associações de pessoas surdas. Tiveram presentes no evento.